Arrô magnífico, que você esteja bem! Estou aqui para lembrar você que a aula 3 entrou no ar hoje. A linda aula do treinamento Práticas Xamânicas. Lembra, esse treinamento é totalmente gratuito e online. Então, assista a aula 3, onde eu falo dos 5 passos para a sua jornada de cura. Exatamente, eu vou orientando você a fazer um alto trabalho na sua jornada de cura, na sua expansão energética, expansão consciencial. Então, tudo dentro dessa linda filosofia xamânica, tudo dentro dessa linda sabedoria ancestral. Aliás, a aula 1, a aula 2 e a aula 3 estão maravilhosas. Muitas pessoas já assistiram, já deixaram, inclusive, seus depoimentos lá na sala de aula. Então, participe, aproveite, tudo isso é um grande presente para você. Tá bom? Vamos juntos? Arrô! Tchau! Tchau!